Ela gosta dos cria e maceta, bigode fininho e cabelo na régua Quer sentar pro paixa da favela, sentar pro coroa da favela Ela gosta do maloca que pega legal sem ideia Machuca Pé, pecadela 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 Machuca pepecadela, machuca pepecadela Para não, para não, vai, oi, oi Volta a checa na reta, volta a checa na reta O machuca ela, o machuca ela O machuca ela, o machuca ela O machuca ela, só solinho, só solinho Reproduto do MT Produções Grandão Paredão, Menino do Costa Paredão Leocinho Paredão, Alô Gil do Celta Equipe Hollywood, Alô Classique Terrorista Essa vai bater no Vale da Colômbia Ela gosta dos cria que maceta Bigode, finil e cabelo na régua Ela gosta dos cria que maceta Bigode, finil e cabelo na régua Quer sentar pro faixa da favela Sentar pro coroa da favela Ela gosta do maloca que pega legal sem ideia Senta gostoso pro menor que tá de festa Você tá gostoso pro menor que tá de festa Você tá gostoso, para não, e agora vai hoje Senta com a xereca, fica com a xereca Senta com a xereca, fica com a xereca Senta com a xereca, fica com a xereca Senta com a xereca, só solinho, só solinho Alô, Selva Paredão, Pantera Paredão, F7 Paredão, Rafael da Meriba, Equipe Magnatas Alô, Cirilo Teclas, MC Gosta Você tá com a xereca, fica com a xereca Você tá com a xereca, fica com a xereca Você tá gostoso por menor que tá de festa Você tá gostoso para não, para não vai Você tá com a xereca, fica com a xereca Você tá com a xereca, fica com a xereca Você tá com a xereca, fica com a xereca Você tá com a xereca, fica com a xereca Obrigado.